Me leve pra casa E me faça feliz Eu ser teu amante E se conseguir Me torne cansado E me faça dormir Beijar sua boca Abraçar seu corpo Não ter seu amor Me deixa tão louco Tudo que mais quero É você pra mim Se disser que não Será o meu fim Beijar sua boca Abraçar seu corpo Não ter seu amor Me deixa tão louco Tudo que mais quero É você pra mim Se disser que não Será o meu fim Se disser que não Será o meu fim